As informações ainda são extra-oficiais, relatadas por testemunhas no local onde centenas de pessoas estavam participando de uma festa. O veículo Gol, que provocou o acidente, só parou depois de bater em um Porsche a mais de 150 metros do local onde o atropelamento aconteceu. O corpo da vítima ficou por mais de duas horas no asfalto porque os peritos do Instituto de Criminalística e o IML estavam em outra ocorrência em Mangueirinha. Assim que chegaram, os peritos iniciaram o levantamento do local para entender o que teria acontecido. O Instituto Médico Legal ainda aguarda o trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística para o levantamento do local e somente então retirar o corpo da vítima fatal aqui do local do acidente. Outras duas vítimas também atropeladas teriam sido levadas para a UPA pelo corpo de bombeiros com ferimentos graves e o próprio motorista do veículo Gol também foi conduzido para a UPA aqui em Pato Branco. É necessário ainda, claro, aguardar aí as investigações policiais que estão iniciando aqui no local da ocorrência com o levantamento pericial para entendermos o que realmente aconteceu. Mas estas informações preliminares indicam que o atropelamento destas três pessoas teria sido intencional criminoso. A vítima fatal foi identificada como Daniel Soares Barbosa da Silva, 29 anos, que seria morador de Mariópolis e estava na festa, mas não teria tido envolvimento direto com a briga em que o motorista do Gol teria se envolvido. O sargento Viapiana, do corpo de bombeiros, falou sobre a ocorrência atendida pela equipe. Houveram três atropelamentos, mais o ferimento do condutor do veículo causador do acidente. Quando nós chegamos, a equipe do SAMU já estava no local atendendo uma das vítimas e havia esse corpo aqui no chão que foi informado que já estava em óbito. Nós encontramos o condutor do veículo próximo ao veículo, o causador, deitado sobre a pista. Nossa equipe da ambulância fez atendimento dele e encaminhou para o hospital. E aqui foi constatado esse óbito no local. Sargento, existem informações ainda controversas que deverão ser apuradas, mas que indicam uma briga no local, um atropelamento, parece que criminoso nessa situação. O que se sabe preliminarmente? É, isso foi o que nós ouvimos dos populares aqui na hora do atendimento às vítimas. Foi o que o pessoal comentou, que houve um desentendimento e o causador do atropelamento teria propositalmente ocasionado o acidente. As informações são ainda controversas sobre o que teria realmente acontecido. Mas a versão inicial é de que realmente o motorista do Gol, enfurecido, teria saído com o veículo e voltado em alta velocidade, arremessando o carro contra a multidão dos jovens. Ainda tem a situação deste veículo Voyage, que foi apedrejado pela multidão porque seu proprietário teria tido envolvimento direto com a briga, que resultou no atropelamento dos três jovens que estavam na festa. Só não houve um número maior de vítimas porque as pessoas conseguiram sair da frente do veículo. Após o atropelamento, o motorista do Gol tentou fugir, mas bateu neste poste. O carro ficou destruído porque ele foi pulando os canteiros do trevo da Taísa na tentativa de fuga do local até bater no poste. As duas outras vítimas encaminhadas à UPA foram feridas gravemente, mas não correm risco de morte. O motorista do Gol também sofreu ferimentos resultante da própria colisão do veículo e também teria sido espancado por populares no local.